O que ela foi fazendo com o Brasil? Evidentemente que a Dilma tem um passado de luta da esquerda e evidentemente que Cuba está nesse meio. Mas eu não vejo o motivo de que hoje, passado tanto tempo, quer dizer, Cuba hoje é uma ditadura. O Brasil não é uma ditadura. Os Estados Unidos não são uma ditadura. Evidente que essa questão de Guantanamo é uma questão crítica. Por que os Estados Unidos têm uma prisão em Guantanamo? Isso não tem sentido nenhum também. Eu acho que não é por se ir a Cuba que se vai eliminar o problema de Guantanamo. Não vejo nenhum motivo para que o governo brasileiro esteja, vamos dizer assim, de mãos dadas com Cuba, exclusivamente pelo problema de Guantanamo. Quer dizer, o Brasil é uma democracia. Cuba não é uma democracia. Cuba é uma ditadura. Agora eles diminuíram o mandato do presidente da república de 40 para 10 anos. Mas há 10 anos é muito tempo para alguém ficar no poder. Sem eleição. Eu acho que é uma afirmativa tipo daquela figura do Ester de Queiroz. É uma afirmação boba, tola. Porque todos os países têm as suas dificuldades. Mas todos os países têm que enfrentar essas dificuldades, independentemente do que ocorre aqui ou ali. Se os direitos humanos não existem no Brasil, não existem em Cuba, não existem em Guantanamo. Então vamos ser sinceros e confessar que Guantanamo não é nada mais, nada menos do que aquilo que existe no Brasil e que existe em Cuba. O problema dos direitos humanos no Brasil existem e não são equacionados. Quer dizer, aqui se deixa a coisa correr solta. Olha o caso de Pirinho agora em São José dos Campos. Não é apenas um problema do governo do Estado. Tanto que havia um conserto entre o governo do Estado e o governo federal e o governo municipal para darem uma solução. E a solução não foi dada. A solução foi empurrada pelo proprietário do terreno. O problema, por exemplo, dos indígenas que estão sendo escorraçados e os moradores da região de Belo Monte, perdendo tudo em Belo Monte, porque se constrói uma usina hidrelétrica em Belo Monte. Então, quer dizer, o problema existe no Brasil. A violação dos direitos humanos é uma responsabilidade do Estado. O Estado é que viola os direitos humanos. Eu acho que os direitos humanos não são a marca do governo Dilma, como não foram a marca do governo Lula. Quer dizer, os direitos humanos sempre foram desprezados, vamos dizer assim, tendo em conta o desenvolvimento industrial do país e outras questões desse tipo. A prioridade é o desenvolvimento do país, à custa, inclusive, dos direitos humanos. A история do país, embora das estações dos direitos mundos em Belo Monte, para ser relevante governadores da U könnenizar o quantobra bem.